A nossa aula hoje no nosso livro da Positivo 1 foi de filosofia e hoje nós falamos sobre admirar o mundo, sobre algumas perguntas. Como será que foi feito? De onde vem? Como utilizar? São perguntas que nós utilizamos no nosso dia a dia. As atividades hoje do nosso livro foram na página 4, página 5, página 6 e página 7. Na página 7, os alunos precisaram tirar do material de apoio um dos cartões e observar. E aí foram feitas algumas perguntas. Por que foi escolhido aquele cartão? O que lhe chamou mais atenção nesse cartão? Por que será que você escolheu este cartão? Agora a Tite vai deixar para você uma linda mensagem. Que tudo que está à nossa volta, Deus criou e nos deixou com um propósito. Então, ame, respeite, valorize, tá bom? Todas as coisas que Deus nos deu foi porque nós merecemos. Então, olhe ao seu redor e lhe pergunte, por que eu preciso agradecer? Por que eu preciso dizer para alguém o quanto eu amo, o quanto eu admiro, o quanto eu respeito? Admirar não é só admirar a vida, o mundo, as coisas materiais, mas se admirar também interiormente. Então, que a partir de hoje nós possamos observar mais, amar mais e admirar mais. Beijinho e até amanhã.